Miguel Atualizações, Walter Atualizações e Rafael Atualizações Estoura o Rubinho Tem gente que não quer a moça, gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda lua Que nasce no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Você ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Você ama, você ama Tem gente que não quer a moça, gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol Olha o que me deu, olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Você ama, você ama Você ama, você ama Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Você ama, você ama E sobra a mente O meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcolicamente eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô me evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama, quem te beija Mas já que cê fingiu que superou Não beba Eu falo que nem saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me enfode Eu fingiu que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me enfode E o olho que jurou que não ia chorar Escove Tô me evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama, quem te deixa E já que cê fingiu que superou Não beba Eu falo que nem saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me enfode Eu fingiu que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi uns gole Me enfode E o olho que jurou que não ia chorar Me escorre Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só cedo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade eu já sei de cor Que sou eu Que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Que eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Sabe atualizações de muita bonita E Daniel, atualizações Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade eu já sei de cor Que sou eu Que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Joga baixinho, meu Joga baixinho Eu sou o erro que dá certo Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Matheus, atualizações de aparatuba Robinho, atualizações Gabriel, atualizações Minha vaqueira Ainda sinto o gosto do seu cheiro Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai seu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei te ligar Mas só sei te amar, te amar Góva de aço Tentar te dizer, te ligar da minha vida Sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Paredinha, cem por cento agonia Meu parceiro Vinícius Tamo junto Léo diferenciado Ainda sinto o gosto do seu cheiro Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai seu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei, tentei te ligar Mas só sei te amar, te amar Góva de aço Tentar te dizer, te ligar da minha vida Sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não perder tudo Abraçar o mundo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha E o outro sussurra Meu parceiro Fabrício Jário Record Com essas suas amizades errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não perder tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Juninho CD de Aracaju E junho CD de Aracaju Alefe Atualizações Em pleno 2023 Ano da tecnologia E eu sofrendo por amor É estouro, vi 2023 2023 Tá nascendo uma beça nova Não quero amor Falso em minha porta Não quero amor Falso em minha porta Eu tô cansado de ceder E sopra minha vida Eu não quero não Tô dando basta nessa relação Se só brincou com o meu coração Agora minha vida é cachaça E nesse ano novo eu compro um paredão Que eu vou cair vai ser nesse mundão Que ninguém me segura 2023 2023 Tá nascendo uma beça nova Não quero amor Falso em minha porta Não quero amor Falso em minha porta 2023 Eu tô mudando Meu quadro Não quero amor Falso em meu quarto Não faço mais papel De andado E essa música É do meu amigo Maurício E meu abraço Para meu querido Mix E toda a galera Do Japãozinho É estouro, vi Eu tô cansado de ser besta Isso pra minha vida Eu não quero não Tô dando basta nessa relação Você só brincou com o meu coração Agora minha vida é cachaça E nesse novo ano eu compro um paredão Eu vou cair vai ser nesse mundão E ninguém me segura 2023 Tá nascendo uma beça nova Não quero amor Falso em minha porta Não quero amor Falso Dois mil e vinte e três Eu tô mudando Meu quadro Não entra Falso em meu quarto Não faço mais papel De otário Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe O nosso amor E esse não pode ser o fim Tem que existir outra leção Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe O nosso amor E esse não pode ser o fim Tem que existir outra leção Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Paredão sem limites E família sem limites Paredão madeirada É estouro, bicho Você tem um tempo que quiser De você aceito o que me é Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez E basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço-se um poema pra dizer Que eu te aceito assim Eu só sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu só sei que estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade De nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Me enganando Eu só sei que estou vivendo de emoção Eu só sei que estou vivendo de emoção Diga que estou vivendo de emoção Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Um forte abraço Um forte abraço pra toda a galera do Santa Maria E da página Santa Maria Notícia Tá seguindo a minha vida inteira Tá seguindo a sua vida né Já tem outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso é medo de me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Tá seguindo a sua vida né Já tem outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou 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 Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual o vento que tocam as gotas de ovário Mil motivos pra te amar Cristina, quanto tempo procurei Cristina, mil motivos pra te amar Cristina, quanto tempo procurei Cristina, se às vezes eu me calar Tentando me encontrar final E o medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Alô meu parceiro Ítalo e Uri E toda a galera do Santa Maria Aquele abraço Hoje eu sonhei com um anjo Feito só pra mim Que vai dizer aonde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu paro pra pensar Eu paro pra pensar Na paz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem juramento Eu paro pra pensar Que me faz voar E o seu amor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Que me faz voar Porque pra sempre Um anjo vem me beijar E o seu amor E o seu amor Suave como o vento Prazer sem juramento Que me faz voar Que me faz voar E o seu amor Que me faz voar E o seu amor E o seu amor E o seu amor Me torna mais covarde Alô, meu parceiro Márcio Drinks Reserva aquela dose Que eu tô chegando, meu filho Olha aí Nós tentando outra vez Depois de dois anos Dois anos Sei que fomos imaturos demais Acho que nos precipitamos Nossos corpos Se encontraram outra vez Te esperei demais No fundo Acho que eu já sabia Que um dia A gente iria se encontrar E de novo tentar I love you Esse tempo Deu pra pensar E perceber O quanto eu te amo 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 demais Pra entender Que eu errei Eu mudei Por você Ai Love you Nossos corpos Se encontraram outra vez Dessa vez Dessa vez Pra ficar Ainda me lembro De nossas conversas Boba Dos nossos sonhos Eram lindo demais I love you I love you I love you Peguei 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas nunca tive ao meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Eu vou te dizer só uma Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas nunca tive ao meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Eu vou te dizer só uma Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Fábio Bebidas, Assis Corujão Meu parceiro Catita, meu parceiro Dode E toda a galera do Parque dos Paró Saber o Cross exibida Estou no fim E essa é mais um do Rufino, Rufino Dedico essa dose à dona do estrada Arrebentou meu peito, me deixou de lado Eu não merecia isso, sua errada Por que me maltrata? O boteco da esquina já virou caminho de casa Minha vida agora é afogar-me na cachaça Amigo garçom, você pode me ajudar Coloco minha pintada que hoje eu boto pra gerar Mas de Gaia Foi pior que uma facada me despedaçou Depois do acontecido não sei quem eu sou Não sei o que eu fiz, não sei o que eu faço Mas que Gaia Foi pior que uma facada me despedaçou Depois do acontecido não sei quem eu sou Não sei o que eu fiz, não sei o que eu faço Não sei o que eu faço, mas sei que os créditos vai pra dona do estrago Aperta! Dedico essa dose à dona do estrago Arrebentou meu peito, me deixou de lado Eu não merecia isso, sua errada Por que me maltrata? O boteco da esquina já virou caminho de casa Minha vida agora é afogar-me na cachaça Amigo garçom, você pode me ajudar Coloco minha pintada que hoje eu boto pra gerar Mas de Gaia Foi pior que uma facada me despedaçou Depois do acontecido não sei quem eu sou Não sei o que eu fiz, não sei o que eu faço Mas de Gaia Foi pior que uma facada me despedaçou Depois do acontecido não sei quem eu sou Não sei o que eu fiz, não sei o que eu faço Mas sei que os créditos vai pra dona do estrago Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundos Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Dá pra ter planos pra aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Fale o que fala Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui FB Produções e Eventos Thomas WS Francisco CD Jário Divulgações Estouro P Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vamos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Fale o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Assis Corujão Fago Bebidas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto